Bem, meus amigos e minhas amigas do portal Contraprosa, hoje é sábado 20 de abril de 2024, o dia infelizmente não tá bom, porque nós vamos ter hoje que enterrar três grandes amigos, três grandes pessoas, três grandes figuras aqui da nossa região, a morte tá solta, tá um negócio assim sério, ontem, claro, dia 19, morreram assim três pessoas, sabe? Coisas que a gente não consegue explicar nem se conformar também, né? O primeiro que eu vou dizer aqui da lista é o nosso Calango da IBDA, ele é conhecido lá em Cícero Dantas e aqui em Heliópolis, aqui na Bahia, como Calango da IBDA, mas ele é lá de Cédro de São João, em Sergipe, nasceu em 12 de dezembro de 1952, portanto tinha 71 anos e foi enterrado hoje às 10 horas lá em Cícero Dantas. Ele é filho do nosso querido Antônio Coca, que também já nos deixou, ele é irmão de Jorge Caldas e de Socorro Caldas, uma família que tem mais poeta por metro quadrado que qualquer lugar aqui da nossa região. Todos os filhos encaminharam por esta poesia os filhos de Antônio Coca e também o Calango não foi por menos. E era um bom poeta, um extraordinário poeta, que nos deixa aos 71 anos. Essa foto, vocês estão vendo aí dele, é do dia do lançamento lá em Cédro de São João, do livro de Antônio Coca. Ele está aí, já tem alguns anos, ele está aí ao lado da esposa e foi uma noite assim, magnífica, extraordinária e mostra o nível de intelectualidade da família com relação à cultura e principalmente com relação à poesia. Que Calango José Alberto Caldas, que é o nome oficial dele, esteja num bom lugar e que ele vá lá no céu fazer poesia pra gente também. E nos aguarde, estamos indo também, viu Calango? O outro, José Cardoso Bispo, o nosso amigo Zé Pequeno, que é pai do, pra quem quer se localizar, ele é pai do Croner, da banda Paixão Ardente, que é o nosso amigo Pequeno, como completou o ano passado, fez aniversário o ano passado de 87 anos. Essa foto aí, vocês estão vendo, é do aniversário dele do ano passado. Estava com saúde e tudo, mas vocês sabem, 87 anos não é brincadeira, né? Ele ia completar agora, dia 11 de outubro, 88 anos. Ele é de 11 de outubro de 1936, portanto completaria agora 88 anos, né? Nosso amigo Pequeno. Esse é muito importante aqui, porque quando eu queria saber fatos da vida de Heliópolis, da época dele, ele me contava tudo, ele tinha uma memória fantástica, foi ele que me contou que Heliópolis, no início dos anos 40, tinha pouquíssimas casas, inclusive a primeira delas foi a casa de Maria de Marcionilho, que era uma espécie de restaurante da época, e ele pegava gravetos, aí com seus 6, 7 anos, já ganhava a moedinha indo buscar gravetos para a cozinha de Dona Maria de Marcionilho. Ele até dizia com orgulho, Heliópolis nasceu de uma mulher e um dia vai ter uma mulher como prefeita. Até hoje nunca tivemos, acho que ele morreu triste, né? Porque ele queria ver uma mulher na prefeitura, já que até aqui os homens não estão resolvendo, infelizmente, os nossos problemas principais. Então faz uma coisa, faz outra, alguns até contribuem aqui e ali com alguma coisa, mas resolver mesmo, ninguém até hoje, infelizmente, resolveu. E também, minha gente, para finalizar, torcendo para que o senhor José Cardoso Bispo, seu José Pequeno, esteja lá num bom lugar, com certeza, ele era uma pessoa de uma alma extraordinária e ele com certeza está num bom lugar. E também vamos falar aqui da morte do José Naldo Vieira Fontes, que foi enterrado hoje às 9 horas, aqui em Heliópolis. Ele é, para quem quer se localizar, ele é irmão de vovô, irmão de graça de Jailton no sofá e também irmão de Domé e de Calango, né? Vovô e Calango são, com certeza, os mais conhecidos aqui da gente. Vovô tem um abrigo aqui perto, Calango, todo mundo conhece, ele era irmão desse pessoal. Nasceu em 15 de novembro de 1962, 62. Portanto, gente, completaria agora 62 anos, né? Eu sou um ano mais velho que ele, portanto. José Naldo Vieira Fontes, nosso amigo Naldo, que morreu ontem, já foi enterrado hoje às 9 horas. A informação para vocês, quem ainda conseguir assistir esse vídeo antes das 14 horas, o enterro do seu Zé Pequeno será às 14 horas, no cemitério do Longar. E gostaríamos de prestar essa última homenagem a esse rapaz, esse homem que tinha a história de Heliópolis na cabeça. Espero que todos estejam em um bom lugar. E é a vida, né? Felizmente é a vida. Ela vai nos atingir a todos e eu espero que cada um de nós tenha o máximo possível de vida e que aproveitemos cada segundo dela, porque é o que nos resta fazer, é aproveitar a vida e viver os nossos melhores momentos, torcendo para que a vida sempre melhore. É isso, gente. Com este lamento eu vou encerrar aqui este vídeo. Agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui Um abraço a todos E até uma outra oportunidade Desapega de mim Só resta uma pedra em meu peito Desapega de mim Desapega de mim Desapega de mim Só resta uma pedra em meu peito Desapega de mim